Olha, gente, esse é o kit que rala aqui em desinverno. Olha que lindinho. É a luzinha separada, tá? Tá indo do bebê até o tamanho 10. Tá focado no bebê ao 3, tá? Tá indo o conjunto. A bolso, que são macacão, blusa, meia estação e calça, tá? Média de 129 peças. Lindinho. Média de 129 peças.